Nessa manhã me chamou a atenção o Kinka, ele é um canhotinho ligeiro, um ponteiro de canto de campo Vou até agachar aqui pra poder bater um papo com ele Kinka é, calado, se é apelido, deve ser Joaquim seu nome Conta pra gente o nome do seu nome completo, o nome do seu pai e o nome da sua mãe Joaquim Emanuel Ferreira dos Reis, o nome da minha mãe é Suzane Pereira Ferreira O nome do meu pai é Maicon David O colégio que você estuda, você é lá mesmo de Itacarambi, estuda? Fala pra gente Estudo, estudo no Josefim Que série? Quinto ano Como é que você foi parar na escolinha Bola no Pé? Você que lá tem Bola no Pé e tem também a escolinha do Célio, né? A famada Escola do Célio Você optou pela Bola no Pé, por quê? Fazer que é bom aqui na Bola no Pé, agradeço a Joaquim Estar treinando eu aqui e ficar bom assim É, o time que eu estava fazendo referência lá, lá era o Naso Já vi que você é habilidoso na canhota Como é que você optou mesmo ali? Acho que não estava muito difícil ali escolher pelo lado esquerdo do campo Uma lateral ou uma ponta ou uma meia esquerda Como é que você definiu a posição que você ia jogar, Joaquim? Divinir, jogando, treinando Joaquim, colocou ele em uma, em outra Aí distribuiu com a sua ponta atacante É, atacante e eu gostei do seu estilo de jogo Habilidoso no canto do campo, gostei mesmo Como é que é o treinamento lá no Bola no Pé? É bacana? Dá fundamento? Você corre com a bola? Tabela, curso? Como é que funciona na parte de preparação? Nós treinamos, nós tocamos lá, jogamos bola lá A idade de fogo é o que é, Joaquim? Minha idade? 10 Muito bem, mas parabéns você pelo futebol que você apresentou aqui Espero que você esteja mais vezes aqui, cara Daquele ponta raro de futebol no lado do campo Obrigado pela atenção comigo, viu? Obrigado também Aí esse que é o cara, o canhotinho bom de bola, né Joaquim? Aí Joaquim com o seu pupila aqui Canhotinho ligeiro, bom de bola, daqueles ponteiros, a antiga Cara que gosta da beirada do campo Parte pra cima, deu um trabalho danado ali É para o Heitor É o Demartos aqui do Monumental do São Francisco Para o Monte Castelo Esportes